E aí galera, faz muito tempo que eu não trago Smash Legends Vamos jogar a Guarda da Coroa Vamos ver como é que tá Nem lembro como é que é o movimento, meu Deus do céu Faz muito tempo OSD JK JKL, UHJK Não sei se eu acho alguém, meu microfone estourou Temos dois personagens novos O Vitor Minha menina que eu vou até ver o nome depois Minha menina que eu vou até É, tenho que lembrar. Os gráficos melhoraram, pô. E eu sou a coroa, bora. E eu sou a coroa. E eu sou a coroa, bora. E eu sou a coroa, bora. É, como eu não posso ver o anúncio, vou fazer aqui, se puder, pegar as gemas, a quem joga no celular tem a vantagem, pode pegar a gemas direto. Vou pegar 3 aqui para esquentar o sangue. Vamos ver, vamos ver a coroa. Nossa! Eu até já, cadê eu? Vamos ver, vamos ver. Ai, o cara não combou, não peguei vida. Olha o que está com a coroa, ai coroa, coro é nada deles. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Obrigado, todos. Vamos lançar mais uma vitória, uma derrota. Mais duas derrotas, melhor de três. A gente nunca ganha gemas. Joga no computador pelo celular ou pelo computador. Nunca ganha gemas. Se você ganha gemas jogando pelo computador, me fala, mano. Me mostra. Tu é louca. Agora estou sem microfone, que tristeza. Tirei o microfone. Tirei o microfone. Vamos ver o que vai acontecer aí. Tirei o microfone. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Ganhamos. Boa. Minha melhor de três de hoje foi top. Ha, fechei com o MVP. Que bom. O brabo. Nunca ganha, cara. Nunca ganha. De ajuda a gente. Ha, 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 ha. A maestria. Tá lagando que só vem. Uhum. Ninjuto fogo. Não. O que o Ninjuto fogo faz? Ha, ha, ha. Hoje está na aniversário. Tempo de recarque surpresa. Se a velocidade novamente aumentada em 5%. Hum, bom. Vê se é bom, conheço. Mas não achei que não estou aprendendo. Não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, tchau. Pois é E é isso galera O vídeo de hoje Espero que tenha gostado Foi emocionante a batalha E é isso, valeu